Madame Roquefort, um colis por vô! Essa entrega pra Madame Roquefort tá um pouquinho estranha. Ela parece que mexe. Vou dar uma olhadinha no que que é. Bienvenue à L'Incroyable Univer avec Elisa. Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman e hoje você vai descobrir essa palavra mágica do francês, o chê. Hoje eu vim na casa da Madame Roquefort para dar esta carta. Então, pra você usar o chê, a primeira coisa que você precisa saber é que você não precisa fazer isto. Ou seja, que o chê é a nossa palavra mágica que permite que você fale exatamente a mesma coisa, com menos palavras e de uma maneira mais elegante, olha só. Só que tem um detalhe que talvez você ainda não saiba. O chê é usado também para casos em que não é a casa da pessoa. Então, lembrando, o primeiro caso em que a gente usa chê é quando a gente quer dizer na casa de alguém. Por exemplo, se eu quiser falar na minha casa, eu vou falar chê moi. Eu não vou precisar falar dans ma maison. Chê moi é a maneira de dizer na minha casa. Agora, só uma coisinha, deixa de preguiça, pega o seu caderno e anota. Porque você sabe que eu passei o dia inteiro andando de bicicleta por aí, só para poder contar isso para você. Então, agora é a sua vez de contribuir para que você realmente domine a língua francesa. Escreve no seu caderno para não esquecer. Então, a gente usa o chê para falar na casa de alguém, mas a gente também usa o chê em outro tipo de situação. A gente usa o chê quando a gente quer falar de um comércio, um estabelecimento comercial, mas esse estabelecimento comercial é conhecido pelo nome da pessoa, um nome de pessoa. Por exemplo, na França existe uma loja de vinhos muito conhecida que chama Nicolas. Então, se você quiser ir comprar um vinho no Nicolas, você vai falar chê Nicolas, chê Nicolas. Da mesma forma, se for um outro nome, por exemplo, existe uma padaria chamada Paul. Então, eu vou falar je vais ter de croissant chez Paul, chez Paul. Porque o nome da loja é o nome de uma pessoa. Agora, a gente tem mais um caso que eu adoro. É o caso em que eu falo che mais o nome de uma profissão. Por exemplo, Aqui você também usa o che. Você está notando? Então, quando que eu não uso che? Eu não uso che quando o nome do estabelecimento comercial não é o nome de uma pessoa. Por exemplo, Je vais a Carrefour. A Carrefour. Eu não falo che Carrefour. Ou a Dior. A Dior. D'acord? Tem mais um caso em que a gente não usa che. A gente usa o. Ou, por exemplo, On utiliza o quando o nome do estabelecimento é masculino. Como assim, Elisa? Por exemplo, existe um supermercado muito conhecido que se chama Monoprix. Só que é Le Monoprix. Le Supermarché Monoprix. Então, eu falaria O Monoprix. Je vais O Monoprix. Eu não falo che Monoprix. Mas, atenção. Cuidado. Deixa eu guardar isso aqui. Eu vou contar um segredo pra vocês. Mesmo os franceses erram muito isso. E acabam falando che quando não é pra falar. Agora, eu preciso cumprir o meu trabalho. Aline Copetti. Cette video a été faite por toi, Aline. J'espère que tu vas profiter d'être Che avec Elisa. E que tu vas beaucoup apprendre le français. Então, convido a todos vocês a escrever pelo menos uma frase com Che e uma frase com A. Agora, vocês me desculpem, mas eu preciso entregar a minha carta. Chez Madame Roquefort. Cette Madame est terrible. Então, eu vou entregar e eu vou sumir. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do AVEC Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!